Esta é a décima vez este ano que a ação é realizada em toda a capital São Luís. Aqui no bairro João Paulo é a primeira vez em 2019. E além de tratamentos para dependentes químicos, também foram oferecidos gratuitamente à comunidade serviços como, por exemplo, aferição de pressão e testes de glicemia. A gente faz um monitoramento visitando essas áreas e observa-se que aqui, vamos dizer, o terceiro local de maior concentração. Nós temos ainda permanece, por mais que a gente tenha feito sete ações no mercado central, tem sido retirada mais de 30 pessoas somente este ano, lá ainda é o local de maior concentração e de dependentes químicos. A intenção é direcionar dependentes químicos em situação de rua para a internação no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS. A diminuição desses usuários dentro dessa região se deve a essas ações constantes que começamos há nove anos da Ação Resgate. A região do João Paulo foi conhecida como a primeira Cracolândia de São Luís, onde a gente tinha mais de 100 pessoas em situação de rua usando droga. Hoje, graças a um trabalho intenso que o governo tem feito em cima desse pessoal, a gente conseguiu diminuir para 14, 15 pessoas que ainda insistem, desde aquela época, a permanecer nesse local. Onde insistentemente estamos tentando avançar com isso, hoje mais quatro pessoas aceitaram ir para a nossa unidade de acolhimento que funciona na Coab, onde lá eles vão passar de 30 dias até seis meses em tratamento, sob efeito de medicação, sob efeito de terapias, a serviço social, psicologia, de maneira que possa reintegrá-los na sociedade e não apenas retirá-los das drogas. O delegado coordenador da ação acredita que esse trabalho ajuda a reduzir o número de casos de violência, como o tráfico de drogas e roubos. Nós tínhamos mais de 100 pessoas, hoje você observa que o universo deve ter em torno de 15 pessoas e você fica diretamente aqui fazendo o uso da droga. E essa ação, ela continuou com a ação resgate, que foi, em princípio, a gente fazia, retirava essas pessoas, levava para o local de tratamento e então a gente resolveu mudar. Mudamos então, no sentido de que a gente traz assistência até aqui, todo um corpo de profissionais para que as pessoas sejam assistidas aqui. E aqui mesmo eles aceitam fazer o tratamento.